Pessoal, para a gente continuar então, eu queria pedir que os palestrantes viessem aqui ao palco, os três sentassem aqui com a gente aqui, e eu já queria abrir para o público fazer as suas devidas ponderações e perguntas. Vamos lá? Olha, alguém tem que levantar essa mão aí, hein? Todo mundo com preguiça? Manda você, então. Aqui, tem a mão ali. Boa. Boa tarde. Para Ribeiro, por favor. O custo de energia das fazendas, normalmente é subsidiado, é baixo. Eu estou com um caso lá que eu estou tentando ver como é que eu justifico para o cliente que vai valer a pena ele implantar uma rede, uma vez que, se você pegar o investimento e divide pelo custo, vai 5, 6, 7 anos. O que argumento você usaria nessa situação? Bom, o ponto que a gente talvez não entrou na conta do agricultor é o quanto essa energia vai ficar cara daqui a um ano e meio. Então, dependendo do modelo do negócio, quando a gente fala de um alto consumo à noite, essa tarifa subsidiada, ela, de fato, vai mais que dobrar a conta de energia. Outro ponto que também pesou, mesmo tendo uma tarifa subsidiada, o agricultor também ficou muito exposto às bandeiras vermelhas e às variações desse custo. O que, não sei que estado que o senhor está, São Paulo, o que a gente vê é que o agricultor tem um acesso a juros muito diferente do que no mercado. Então, de fato, quando você trata dos juros de Pronaf, de MDA, ele tem uma tarifa bem mais baixa. 1,7, mas para a energia solar. Mas, provavelmente, o banco de desenvolvimento, o banco que vem com a linha subsidiada, ela vai ser uma taxa menor. No caso do Pronaf, hoje, obviamente que ele é para a agricultura familiar e para esse desenvolvimento, e, por isso, esse programa lá que é para o desenvolvimento regional, ele está na casa de 6% ao ano. Então, com subsídio de 5% no nosso estado, ficou praticamente zero. De qualquer forma, o que soma, no caso dos grandes produtores, eles são exigidos a essa bandeira de sustentabilidade para a venda do produto dele quando se trata do mercado externo. Então, isso vai depender muito do tipo de produto, do que ele está produzindo. No nosso estado, como muito é exportação, a introdução da energia renovável coloca o produto dele em uma outra escala de preço. Então, isso começa a fazer sentido para ele na conta, porque ele consegue entregar o produto dele com mais valor agregado. De fato, a tarifa rural sempre foi um impeditivo, porque, quando a gente tem, no caso do Paraná, lá 50 centavos a indústria, o rural é 23, 25. Agora, com esse fim do subsídio, eles vão vir para a industrial. Então, a conta dele vai ficar muito mais pesada. Eu entendo que tem que entender exatamente o nicho de mercado, enfim, mas é uma argumentação de que, assim como para a indústria, quando eu comecei em 2016, não fazia nenhum sentido. E hoje você já vê eles pensando exatamente nessa expectativa futura. Quando você vai na Ambev, ela tem o plano de, até 2025, ter a sua fonte renovável. Então, vai muito desse contexto em que ele está inserido. Então, tanto o produtor que fornece para a Ambev também precisa estar buscando essa alternativa, senão ele vai ser cortado no futuro. Então, acho que, de fato, o payback dele não é o convencional de mercado, mas o produtor tem que... A gente precisa do governo do Estado lançando essas linhas com o subsídio para que o produto rural consiga entrar, porque, de fato, hoje ele está em uma escala de energia bem mais baixa. Mas daí depende muito desse modelo de cliente, se ele está consciente disso, se ele tem esses benefícios na contrapartida, porque, no final das contas, se não fizer diferença no bolso dele, o brasileiro não consegue ver investimento a longo prazo, ele vem a muito curto prazo, e ficamos sempre refém do payback, payback, payback. Mais alguma, pessoal? Café, dá a tua dica aí, por favor. Ajuda a complementar. Você que é o rei da V&D. O tema é bastante relevante, porque o agronegócio... E o tema ESG, os critérios de governança ambiental, hoje é muito mais poderoso você ter essa argumentação pronta para vender para grandes players. E o que você citou realmente é muito importante. Você não consegue botar energia solar hoje sem que esses critérios da sua empresa sejam atendidos. E é uma exigência. Então, acho que isso muda muito o cenário. E o setor rural, o agronegócio, saiu de 2% da matriz de GED para 15%. Então, isso também demonstra que houve um salto quantitativo bastante severo. A procura pelo agronegócio se tornou um negócio bastante poderoso. E eles estão com o bolso cheio, porque toda a safra deles foi vendida por, no mínimo, o dobro do que era esperado do ano anterior. Então, assim, eles têm essas linhas de investimento, de financiamento, que acaba caindo no mesmo do trator, enfim, dos suplementos, com juros, geralmente, subsidiados. Então, depende exatamente de que segmento ele está envolvido. Talvez uma busca de mais alternativas dentro do Estado, o que pode ter de outras linhas. Pessoal, temos tempo para mais uma. É isso? Encerrou? Mais uma. Vamos lá. Desculpa, viu, gente? Não é culpa minha, não. É porque é muito conteúdo e a gente tenta democratizar. Última pergunta, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Herbert, diretor da Loja Elétrica de Belo Horizonte. A minha pergunta é com relação a esses financiamentos, que a gente já teve notícia, é de que são financiamentos que necessitam de uma nacionalização das usinas. Ou seja, você necessita de uma nacionalização de menos de 60%, que seriam, basicamente, os painéis. Isso ainda é tido como uma necessidade ou esse financiamento da linha do produtor rural, ela já não exige isso. No Paraná, visto a gente teve essa falta de produto... Desculpa, tomei a liberdade de responder. Mas, no Paraná, visto que a gente ficou sem o produto desde outubro do ano passado até agora, por ser uma linha subsidiada pelo governo do Estado, eles estão aceitando os módulos importados. Essa movimentação acabou acontecendo, mas isso é Estado a Estado, é regional, porque o Banco de Desenvolvimento tem que se submeter ao Banco do Estado. O módulo nacional, ainda assim, é exigido para as linhas que fazem FINAMI, e o módulo nacional, todos sabem que tem um custo mais elevado, porém, as taxas do FINAMI, elas são mais atrativas. Daí tem que entender também porque ela vai estar sempre vinculada ao Banco de Desenvolvimento da região, que é a linha do FCO, a BNB, e, dentro dessas regionais, eles fizeram flexibilização, visto ao baixo número de módulos nacionais disponíveis. A gente ficou aí, na verdade, ainda está desabastecido, a expectativa de produção do módulo nacional é agora, em abril, a BID volte a nos fornecer módulos nacionais. e a gente tem uma demanda muito grande, um pouquinho, que ficou represada. Então, agora, por exemplo, a BID só tem entrega para maio e junho, já não consegue mais atender em abril. Então, e ainda assim, o custo é mais caro. Então, tem que entender com cada banco de desenvolvimento regional, se eles fizeram essa flexibilização de tirar a exigência do FINAMI, porque no FINAMI, sim, ainda é necessário o módulo nacional. Isso aí. Pessoal, para as considerações finais, então, vou pedir os nossos dois outros palestrantes para que concluam o tema deles, tentando fazer uma correlação entre o custo nivelado e a energia. O que eles agregam ao custo nivelado? Se tem alguma redução específica que você detectou com um distribuidor adotando a sua tecnologia? Se ele tem um indicador de quanto ele reduziu no custo percentual, porque eu acho que é um número legal você jogar, quanto? 10% é 30%. E, no seu caso, também, se tem algum caso que você pegou e falou que usou a nossa tecnologia, perceptivelmente, eu monitorei e tivemos um ganho de X. Tença as suas configurações finais para nós, por favor. Vou começar, então. Então, tá. Então, só reformulando as nossas soluções. A primeira é a engenharia para integradores. Então, você que é integrador, EPSista, enfim, entra em contato. a gente tem uma solução tanto de software quanto de consultoria e homologação para te auxiliar. E para quem é distribuidor, a gente tem a solução do Pied, que é a ferramenta de vendas e gestão para o distribuidor fotovoltaico. E agora, com novos módulos para fazer toda a conexão com o API, com o RP via API. Em relação a números, é mais fácil perguntar para os nossos clientes, a gente tem um aqui no palco, mas um número muito interessante é, como eu comentei, o tempo de desenvolvimento de uma plataforma dessa, onde leva-se muito tempo, muito custo, muita energia, e a gente entrega a solução pronta para uma mensalidade. Então, é meio que racional e a gente nota que a nossa dificuldade em fechar tem sido com distribuidores que já montaram uma empresa de software e falaram, cara, já estou há 3, 4 anos batalhando nisso. Até a hora que eu terminei aqui a apresentação, teve um outro distribuidor que iniciou a operação e já nos encontrou e eles estavam tentando fazer e acabaram desistindo no meio do caminho para pegar uma solução já pronta e bem mais barata. Então, deixo você à vontade comentando o nosso site, como eu comentei, o pieta.tech. Se você for integrador, tem área do integrador. Se for distribuidor, tem área do distribuidor. E para ambos, a gente tem soluções para alavancar os seus negócios. Sempre a ideia é te dar agilidade, seja com serviços ou com soluções tecnológicas. Tá bom? Obrigado. Eu queria trazer um ponto que a gente vive sempre lidando diretamente com clientes que são investidores. Então, a gente tem cases diários já disso, de propor uma troca de inversores, propor uma troca de modos, propor um revamp, uma reutilização do ideal que eles estavam fazendo no seu projeto, na sua usina, e ganhar um aumento de geração com a solução proposta de 1% até 3%. E isso, quando você trata de uma usina de 1 mega ou 40 mega, isso pode virar 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões quando se trata de valor presente. Então, é realmente um ganho muito interessante quando a gente traz a própria solução do inversor 215-KTLH3. Ele é um inversor que está pronto para trabalhar com módulos de alta corrente que já estão disseminados no mercado. Então, já tem inversores trabalhando com esses módulos que estão perdendo energia por não estarem conseguindo trabalhar no seu ponto de máxima potência. Então, realmente, é uma das poucas soluções de mercado que consegue trazer essa solução e conseguir gerar mais energia. Show de bola, pessoal. Obrigado pela participação do nosso fórum. Agradeço a todos pela participação. uma salva de palmas para os nossos palestrantes, pessoal. Obrigado. Espero recebê-los de volta. Muitos temas relevantes. Se a gente pincelar aqui, tem uns 10 temas top que a gente precisa estudar e avançar bastante seguindo os exemplos dessa turma. Valeu, pessoal. Obrigado. Tudo de bom.